Oli, oli, olá, 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 ol Chegamos em mais uma final, ouvintes queridinhos, dessa vez eu só enfrento a Biscatona do Brás, um anão totalmente preconceituoso. E que eu perguntei por mais, como que eu faço a vida no Facebook, porque eu nem falo com ela. Você é um véio tentando indominar a minha mãe? Assediador de mulheres. E odeia pobres. Então, ouvintes, hoje vai ser muito fácil para vocês decidirem quem deve ganhar. Claro que a rainha, o próprio boy do Mike, mandou um áudio. Ouçam. Mike, Mike, meu bebê, já estou com saudade. Eu sei, eu sei, apesar do tamanho, você se esforça muito para me dar prazer. E as loucuras que você sabe fazer com essa bela boquinha, me deixa louco. Nossa. Mas hoje, minha torcida é para a mulher do Gugu. Espero que você entenda que estamos aqui falando de qualidade da piada, né? Ou a falta de qualidade. E não na cama. Na cama a gente se resolve. Um beijo. Obrigada, Gugu. Obrigadinha, Gugu. Opa, opa, opa. 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 Recebi de surpresa um testemunho do pai da Biscate. Ouçam. É o Bob Tripet, tudo bem? Eu não queria, né? Chegar a esse ponto, digo. Mas tive que fazer, cara. Não aguentava mais. E hoje foi o fundo do poço. Eu vou falar tudo o que está acontecendo na minha relação com o meu filho, viu? Olha, o Mike me obriga a gravar áudio, né? Defendendo ele aí para ele ganhar esse maldito Swift. Agora põe na cabeça dele que ele tem que ganhar esse Swift. Eu nem sei o que é isso. Nem sei o que droga é essa. É um negócio de alucinógio. Não sei, viu? Mas eu vou falar a verdade. Ele me ameaça de morte. Para comprar os quadrinhos. Aquele boneco do Deadpool, cara. Ele me ameaçou tanto. Cara, até chutou a minha cara. Faz greve de fome, digo. Fala que até vai se se dá. Se se dá lá. Pois até corda, né? Essas coisas. Eu tenho medo. A gente ainda chora. Eu choro e não aguento mais. Ele está iscando. Ele grita, sabe? E quando vai ao shopping ele chora. Que as coisinhas. Ei, que doente, que doente. Maldito shopping que nós vamos lá. Tem sempre que esse negócio de nerd. Ali eu gasto mais de mil real. Ai, eu não aguento mais. Digo, eu não aguento mais. Eu não faço ideia, cara. Que eu salvo com esse menino. Pelo amor de Deus. Não deixa ele ganhar, não. Vota na mulher do Google. Pelo amor de Deus. Eu não aguento mais. Esse moleque, digo. Me ajuda. Nossa, tô chocado aqui. Não preciso falar mais nada. Olhe, 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 olá. Olhe, olhe, olhe. Adida, eu vou torar. Olhe, 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 olhe. Olá, olhe, olhe, olhe. Adida, eu vou torar. Obrigadinha.